Fala combatente, sejam muito bem-vindos, ó, já chega destruindo o like aí, cara, muitos de vocês assistem os vídeos aqui e não deixam o like e não se inscreve no canal, cara, se inscreve aí, pelo amor de Deus, cara, pô, ó, vou lançar uma mandinga aqui, quem tá assistindo esse vídeo e não se inscrever no canal, não vai passar no concurso da SpaceX, lancei a mandinga aqui, então você escolhe aí se acredita ou não, e por falar em concurso da SpaceX, nesse vídeo eu quero passar um bisu pra você que é bem jovem, pra você que é bem novo e já tá pensando em estudar concurso da SpaceX, você que tem 12, 13, 14 anos, que de repente tá ingressando ainda no ensino médio, ou que de repente tá no primeiro ano do ensino médio, esse vídeo é pra você, tá, vamos lá, cara, vamos lá, vamos supor que você tá no nono ano, ou você tá no primeiro ano do ensino médio, o que é que eu faria no seu lugar? Primeira coisa, se você quer passar no concurso da SpaceX e você ainda tá no colégio, esquece essa ideia de que, ah, tenente, eu vou começar a cagar pro colégio, eu não vou estudar mais pro colégio e agora eu vou estudar só pra SpaceX, esquece essa ideia, esquece isso, é muito mais inteligente, vê se você concorda comigo, é muito mais inteligente você usar a sua escola a seu favor, você usar os seus professores, as suas provas a seu favor, então, o primeiro bisu que eu quero te dar é esse, use a sua escola a seu favor, primeira missão sua, você é bem jovem, a sua primeira missão, você tem que ser um bom aluno combatente, você tem que ser um bom aluno, guerreiro, não adianta você achar que você, ah, eu não sou um bom aluno e eu vou passar na SpaceX, não, é diferente, ah, eu falo pra você o seguinte, eu não fui um bom aluno no ensino médio e eu passei na SpaceX, por quê? Porque eu comecei a estudar depois, eu comecei a levar os estudos a sério, mas se eu tivesse levado os estudos a sério, já no começo do meu ensino médio, se eu tivesse me esforçado pra ser um bom aluno, já no começo do meu ensino médio, talvez eu tivesse entrado antes na SpaceX, tá? Então esquece essa parada de que, ah, eu vou cagar pro colégio e eu vou estudar pra SpaceX, não, primeira missão sua, seja o melhor aluno da sua sala, da sua turma, junte-se com os bons alunos, para de ficar indo pro colégio pra zoar, pra ficar de sacanagem, pra ficar gazeando aula, pra ficar zoando lá com o professor, com o menininho, com o menino, com o jogo, não, una-se com aquele CDF da sua turma, cara, se une com essa galera, porque é essa galera que daqui a 10, 15 anos vai ser oficial, vai ser delegado, vai ser empreendedor de sucesso, vai ser concursado ou enfim, é essa galera que vai dar certo na vida, que vai ser médico, engenheiro, é essa galera que você tem que se juntar, então não cometa esse erro, não cague pro seu colégio, seja o melhor aluno da sua sala, tá? Seja, se junte com os melhores. E aí, cara, o que é que você vai fazer? Beleza, você tá lá no seu ensino médio, você já decidiu que você quer fazer a SpaceX, por exemplo, tem algumas matérias no seu colégio que não caem na SpaceX, né? Sociologia, enfim, tem algumas matérias que não vão cair na SpaceX, o que é que você vai fazer? Você vai dar o gás, mas você não vai dar tanto gás nessas matérias, tipo assim, você vai estudar pra passar de ano nessas matérias, beleza? Nas outras, português, matemática, história, geografia, química, física, inglês, que é importante pra caramba, você vai se dedicar 101%, você vai se dedicar muito, você vai tirar boas notas, e você vai, né? A segunda dica aqui, dentro dessa dica, mas uma dica complementar a essa, você vai usar os seus professores, usa os seus professores pra tirar dúvida, faz amizade com os professores, se mostra interessado, todo professor gosta de um aluno que é interessado, tá? Todo professor gosta, então, pô, se aproxima dos seus professores, cara, pede ajuda pro seu professor, 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 com licença, né? Eu tô buscando mudar aqui, eu sempre fui um aluno ruim, mas eu tô buscando mudar agora, eu tô querendo ser alguém na vida, eu entendi que eu preciso estudar, eu agradeço o senhor por ter aberto, ajudado a abrir meus olhos com as suas orientações, e eu queria pedir pro senhor, pra o senhor me ajudar, né? Tem como o senhor me ajudar aqui, né? De repente, me passar alguma lista de exercícios, de repente me dar uma orientação a mais aqui no intervalo, pede ajuda pros seus professores, cara, dificilmente alguém vai negar ajuda pra você, se una com os bons alunos da sua turma, tá? De repente você é a primeiro ano, faz amizade com um cara, com um bom aluno do segundo ano, tá? Pra essa pessoa te ajudar, então, vai pegando esses bisos, se torna um bom aluno. E a segunda coisa, cara, você tem que se tornar um bom filho, não acha, cara, a disciplina, ela tem que começar desde já, não acha que a disciplina, ela vai surgir de uma hora pra outra na sua vida. Ah, quando eu for militar, eu vou ser padrão, né? Você é um péssimo filho, você é um péssimo cidadão, você joga lixo na rua, você briga com a sua mãe, mas quando eu for militar, eu vou ser um militar padrão. Negativo, cara, você tem que começar a ser padrão desde já, desde agora, desde esse momento. Então, começa a mudar devagarzinho, começa a fazer sua cama, começa a lavar um prato, começa a lavar um banheiro, lava o carro do seu pai ou da sua mãe no final de semana, ajuda a tirar o lixo, tá? Chame sua mãe de senhora, sim senhora, não senhora, tá? Dentro da sua religião aí, vá pra, pratique sua religião, se você é evangélico, católico, espírita ou banda, não importa, conecte-se com Deus e seja um bom cidadão, tá? Seja um bom cidadão. Então, esses são os principais passos. E o terceiro passo que eu dou pra você é o seguinte, use a internet a seu favor. Não fique navegando na internet só vendo porcaria. Você tem que entender que nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Isso se aplica tanto pra vida presencial, vamos dizer assim, né? Pras pessoas que realmente você convive fisicamente, mas também se aplica para o mundo digital. Se você só fica na internet vendo merda, vendo besteira, vendo porcaria, cara, é isso que a sua vida vai se tornar. A sua vida vai se tornar isso, merda, porcaria, besteira, coisa inútil, coisa sem valor. Você não vai ter nada pra falar, porque se você só coloca coisa ruim na sua cabeça, como é que você vai falar coisas boas? Não tem como. Então, o terceiro bizu que eu dou pra você é esse, procure boas coisas na internet. Use a internet a seu favor. Você tem cursos online por um preço mais acessível. Você tem aulas gratuitas, materiais. Você tem podcasts de valor. Você tem muita coisa interessante. Então, procure essas coisas. Essas são as principais dicas. Se você tomar essas três dicas, cara, que eu tô dando pra você aqui, só essas três dicas já vão te colocar num bom caminho. Se você tá novo e você quer seguir carreira militar, esses são os caminhos. Esses são os bizus que eu dou pra você. Então, segue isso. Aplica isso na sua vida. Aplica isso que, com certeza, cara, isso já é a sua plantação. Com certeza, lá na frente, você vai colher coisas boas. Você vai colher um futuro promissor. Um futuro onde você consegue ajudar a sua família, consegue se ajudar, consegue ter conforto. Então, é isso que eu quero pra sua vida e eu tenho certeza que é isso que você quer também, tá? Então, pega esses três bizus. Não esquece, cara. Não esquece disso. É importantíssimo que você leve tudo isso que eu tô falando pra você em consideração. Tranquilo? E, ó, não esquece também, cara, de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, tá? Muitos de vocês não se inscrevem aqui no canal, apesar de assistirem os vídeos, beleza? Então, vai na missão. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.